E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gael e nós vamos para a nossa quarta aula, a aula de geometria. A aula de hoje é uma aula mais teórica, não é tão prática. Hoje eu vou utilizar uma pedagogia progressista para defender uma pedagogia tradicional clássica. Vocês vão entender. Vamos lá, vamos discutir hoje, vamos fazer uma discussão, tá bom? Vocês aí, se vocês tiverem um amigo, uma amiguinha, um irmão, uma irmã, né? Ou pai e mãe junto, né? Já aproveita, vamos fazer uma discussão aqui junto, rapidinho. A nossa aula será breve e direta, tá bom? Esse conteúdo tá no MEC, tá na Base Nacional Curricular e no Enem também, tá legal? Vamos lá? Bom, é uma aula curta hoje, mas é importante. A nossa quarta aula hoje de geometria vai ser sobre a teoria da geometria. Vamos falar um pouco quem foi os fundadores, quem criou essa ciência exata, a geometria. Eu vou citar também um pouco da educação clássica, por isso que eu falei que vou usar a metodologia progressista para falar da metodologia tradicional. Eu vou unir as duas metodologias em uma só falar aqui. Vou usar uma para defender a outra. Eu recomendo a vocês que estão vendo a aula, até mesmo os professores, todo o pessoal que está assistindo, que qualquer pessoa, qualquer ideia, qualquer metodologia, sempre pegue o que funciona, aquilo que é bom. Aquilo que não presta, aquilo que é ruim, a gente só descarta, tá legal? Então, primeira coisa, vamos obedecer o pai e mãe, né? Honrar o pai e a mãe, sempre falo para vocês obedecerem, né? E respeitem bastante o pai e a mãe, né? Tentem sempre trabalhar bem com o seu pai e sua mãe e com seus irmãos e amigos, tá legal? Bora lá? Vamos para a nossa quarta aula de geometria. Bom, começando então, o fundador da geometria, ele é um egípcio, o Euclides de Alexandria. Euclides de Alexandria foi o fundador da geometria. Ele escreveu o livro Elementos de Euclides, né? A geometria nada mais é que uma ciência exata, né? Que vai estudar o formato, as formas, né? Dos objetos, das estruturas, né? Geométricas, para fazer cálculos, construção. Geometria é muito usada em engenharia, então o pessoal vai fazer cálculos, vai estudar as formas, né? Até mesmo para entender o relevo, certo? E qualquer tipo de construção, tá bom? Desde marcenaria até algo maior, né? Uma engenharia mais avançada, uma arquitetura, por exemplo. Euclides de Alexandria, ele é chamado pai da geometria, tá? Pois ele foi o primeiro que usou um método científico, uma metodologia, né? Para a geometria. Escreveu esse livro Elementos de Euclides. Foi professor da matemática na Escola Real de Alexandria, tá? No Egito. Para quem não sabe, Alexandria fica no Egito. Euclides de Alexandria nasceu provavelmente por volta do ano 300 antes de Cristo, em pleno florescimento da cultura helenística, quando Alexandria no Egito era o centro do saber da época. Vamos falar assim. Pouco é falado sobre, por exemplo, os países da África e da Ásia. Mas o Egito, nesse período, é como se fosse a Grécia, que é o berço da civilização ocidental. No caso do Egito, ela seria o berço do conhecimento, né? Pode ver que o povo egípcio é um povo grandioso, né? E Euclides de Alexandria foi o responsável por criar geometria, né? Podem ver, né? O Egito mesmo, as pirâmides são todas triangulares, certo? E a gente pode falar mais. Uma frase de Alexandre de Euclides, Euclides de Alexandria, um número é uma pluralidade composta de unidades, né? Então, em um mesmo número vai ter várias unidades, né? Porque quando nós pegamos um número, né? O número é simbolizado por um símbolo, um signo, né? Essa quantidade é representada por um símbolo, né? Como Fernando Saussure fala, né? Dos símbolos, né? No caso, ele fala dos signos linguísticos, mas aqui vamos nos atentar aos signos matemáticos, que são os números. E vocês podem ver que os números, dentro do número 1, por exemplo, nós temos do 1 ao infinito, né? 1,1, 1,2, 1,3, 1,005, 1,072, 1, certo? Então, é infinito os números, né? De um número para outro, do 1 para o 2 já é um número quase infinito de números, né? Então, podemos até falar que é infinito, então isso acontece com todos os números. Por isso essa pluralidade. Esse senhor que vocês estão vendo é o Euclides de Alexandria. Eu estou com o Alexandre na cabeça, mas é o Euclides. É o Euclides de Alexandria. E eu queria falar para vocês o seguinte, fazer esse olhar crítico, né? Vocês sabiam que a geometria faz parte da pedagogia do quadrivium? E o que seria esse quadrivium, né? Vamos falar do trivium e do quadrivium, que é uma metodologia, né? Usada para quem pratica homeschooling, por exemplo, é uma opção, né? O Brasil está na busca do retorno dos valores clássicos, né? Do classicismo. Então, temos aqui uma pedagogia clássica, que vai trabalhar elementos, né? Do trivium, quadrivium, elementos do teocentrismo, por exemplo, certo? Então, veja, o termo pedagogia clássica, nós temos, né? Alguns autores, né? Que falam na pedagogia clássica, como Agostinho de Ipona, Tomás de Aquino. Inclusive, eles estão presentes na igreja católica. Vocês vão ver isso em algum momento. Mas, veja, nesse olhar crítico que nós fazemos, dentro dessa pedagogia clássica, nós temos essa disciplina, geometria. Veja, no trivium é trabalhado as três partes espirituais, que é semelhante ao que tem na igreja cristã, por exemplo, pai, filho e espírito santo. Então, seria trabalhar a parte espiritual, certo? No caso do trivium, a ideia, na verdade, é uma analogia, né? Porque, no caso, aqui está se trabalhando nos idiomas, a gramática, a retórica, que seria a arte de falar, a arte de persuasão, né? A gente vai usar a persuasão, né? Para a eloquência, para falar, convencimento. E temos a lógica, que não deixa de ser um raciocínio, né? Para trabalharmos o que é certo, o que é errado, como funcionam as coisas, ter lógica, bom senso, vamos falar assim. E no quadrivium, trabalhamos as matérias que são consideradas mais materiais, segundo a pedagogia clássica, que seria, por exemplo, a aritmética, que é a matemática, a geometria, como estamos vendo, a música também, e a astronomia. Essa era uma visão, por exemplo, da pedagogia na época mais antiga, né? Que ela usava elementos do teocentrismo, que é valorização de Deus, Deus em primeiro lugar, e também já trouxe uma questão de pedagogia clássica, pois também tem essa questão de uma valorização do homem, então é uma questão clássica também. Podemos trabalhar os dois juntos, a visão teocêntrica de Deus e uma visão antropológica do ser humano como centro do universo, certo? E eu vou dar mais uma observação para vocês, além dessa pedagogia, eu estou usando, como eu falei, estou usando a pedagogia progressista para defender a pedagogia clássica, eu estou falando que essa pedagogia clássica é melhor do que a atual que estamos usando, por exemplo. Mas também estou usando uma pedagogia liberal, pois vocês vão ver a utilidade disso na sociedade, certo? Vamos ver essa crítica, tá? E por que eu trouxe a questão da pedagogia clássica? Ela é muito utilizada, por exemplo, para as pessoas que praticam homeschooling. No Brasil ela está sendo bem vista, então é uma tendência, tá? Retorno dos valores clássicos, né? Clássico pode simbolizar aquilo que é antigo também, não necessariamente um movimento clássico, conhecido como classicismo, o renascimento, mas simbolizar algo antigo também. E por que eu trouxe? Porque, veja, por que a geometria é considerada uma ciência? Você não deveria questioná-la? Pelo simples fato de que esse jovem aqui, Euclides de Alexandria, ele consegue provar, né? Existem métodos empíricos. Empíricos é aquilo que a gente consegue, como eu posso falar assim, a gente consegue provar materialmente falando, por exemplo, se eu pegar uma pirâmide e comparar com uma outra pirâmide, né? Com uma sombra, ou com, né? Fazer um cálculo, a gente consegue ver que aquele cálculo vai ter relação com a pirâmide. Por exemplo, a pirâmide é um triângulo, tem vários triângulos, na verdade, né? Um cubo triangular, então a gente vai ver que tem vários triângulos na pirâmide. Então existe uma relação, existe uma prova, é possível medir, é possível explicar. Geralmente, o que é provado cientificamente usa a matemática para provar, porque a matemática é uma ciência exata, ou se aproxima do que é exato, né? E como eu falei, o objetivo da pedagogia é ser objetivo e não subjetivo. Temos que ser exatos e parar com o achismo. Então, eis o motivo aqui. Por que estudar geometria? Qual a razão de estudar a geometria? Porque ela está presente no dia a dia e em várias profissões. Vejam, nós temos a geometria em placas de trânsito, né? Quem dirige, né? Se vocês verem o pai e a mãe de vocês, quando eles tiram a carteira de motorista, existem as placas, essas placas de trânsito, elas têm formatos geométricos, se vocês prestarem atenção. A nossa própria bandeira do Brasil, ela tem um formato geométrico, né? A nossa bandeira brasileira, inclusive, ela foi baseada no iluminismo, nos ideais liberais, que a gente chama de capitalismo, do positivismo, de Auguste Comte. Veja, a geometria, ela está presente nas casas, na arquitetura das casas, no formato, nos prédios, né? São alguns dos exemplos em que a geometria está presente. E nas profissões, quase todos os tipos, eu vou até mais longe, eu diria que em todas as profissões de exatas vai ter geometria, tá? Então, engenharia sempre vai ter geometria. Pedagogia, quem dá aula, quem é professor, vai ter geometria. TI, tecnologia, quem trabalha com informática, vai ter geometria química, existe a geometria das moléculas. Na medicina, existe geometria, tá? Nos compostos, no próprio corpo humano, né? No corpo animal. Na astronomia, temos geometria bem forte. Na matemática, claro, geometria está ligada à matemática. Na linguística, nos próprios idiomas, no estudo dos idiomas, encontramos linguísticas, que existem estruturas das palavras, que vocês vão ver numa aula futura por aí, talvez. Então, existe geometria em todas as áreas, até mesmo nos idiomas, tá? Então, eis a razão de por que estudar geometria. Primeiro que ela pode ser provada empiricamente, então ela é uma ciência. E por isso não temos motivos para questioná-la. E segundo, ela está em todo lugar. Bom, vamos ver os tipos de geometria. Temos alguns tipos, algumas classes, vamos falar assim. Temos a geometria plana, que possui duas dimensões. Ou seja, temos o eixo x e o eixo y do plano cartesiano. Ou seja, nós temos, vamos pensar assim, temos a linha vertical e a linha horizontal. Altura e largura. Vamos pensar assim? Então, veja, isso aqui é uma geometria plana. Ó, o triângulo. Esses dois estão invertidos, tá? Não fui eu que fiz a imagem, tá? Esse aqui de vermelho é um retângulo e esse amarelo é um quadrado. E aqui também, ó. Esse verdinho é um oval e esse redondo aqui é o círculo, tá bom? Então, é que acredito que o Enem inverteu, quem fez essa imagem aqui. Mas, enfim, todos esses aqui, ó, o losango, o paralelogramo, o trapézio e todos os demais estão na geometria plana, pois possuem duas dimensões. Eixos x e eixo y. Temos a geometria espacial ou tridimensional, que possuem três dimensões. Além de termos o eixo x e o eixo y, nós temos o eixo z. Ou seja, temos uma profundidade, temos um comprimento, temos uma sensação de profundidade, que é muito usado nas artes, por exemplo. Veja, essa linha pontilhada representa a parte profunda, o outro lado da figura. Exemplo é uma pirâmide, ó. Uma bola, um cubo, certo? Pode ver que tem um fundo atrás. Existe a geometria simétrica. A geometria simétrica é aquela que as figuras são simétricas. Ou seja, se você recortar a figura, né, ou separá-las com as linhas, né, pelo eixo de simetria, que é esses risquinhos, elas sempre vão ser iguais. Uma pizza, por exemplo, se eu cortar a pizza em vários pedaços, ela sempre vai ser igual. A menos que eu corte errado, claro. Mas sempre ela vai ter lados iguais, pedaços iguais, certo? Então, a pizza é um exemplo. O triângulo também. Sempre vai ter lados iguais. O quadrado também. Quando que será diferente? Por exemplo, um trapézio, um paralelogramo, uma figura não simétrica. Porque se eu cortar isso aqui ao meio, os lados vão ser diferentes. Sempre vai dar diferente. Porque a figura é neste formato, certo? Então, ao mesmo tempo que a figura pode ser uma figura simétrica, ela pode ser uma figura também plana, de duas dimensões. Um exemplo, tá bom? Dentro da geometria, eu recomendo vocês utilizarem esse livro que eu vou passar para vocês. Ele fala sobre a geometria analítica, de Alfredo Stenbruch. Eu não sei falar esse nome, tá, gente? Não se contente a nome. Enfim, esse livro aqui eu recomendo. E a geometria analítica, que é essa que estamos vendo, é que usamos o plano cartesiano. O eixo X e o eixo Y, tá? Nós usamos muito plano cartesiano com matemática para fazermos cálculo. E a geometria analítica nada mais é que eu ajuntar a matemática com a geometria junto para eu praticar uma geometria, mas usando cálculos matemáticos e não cálculos geométricos. Basicamente é isso. Isso aqui é uma geometria analítica. Quando fazemos esses gráficos, por exemplo, plano cartesiano, veja, esses formatos, estudamos os formatos dessas linhas. Isso é uma geometria analítica, certo? E utilizamos essas fórmulas, como seno, cosseno, tangente. Existe também o secante, cosecante. Vocês vão aprender futuramente, tá? Existe essa geometria analítica, tá? O que mais aqui? Já que falamos do plano cartesiano, vamos falar do criador do plano cartesiano, que é este jovem aqui. Este belo jovem, né? Esse varão aqui, chamado René Descartes, ele é um sueco, nasceu em Estocolmo, tá? Ele nasceu na Suécia, tá? Que é um país nórdico, cristão, tá legal? Nasceu em Estocolmo, na capital. E ele contribuiu com a matemática com o plano cartesiano, que são essas linhas aqui. Ele criou o eixo X e o eixo Y, tá? E qual a importância desse plano cartesiano? Vamos lá. Nós vivemos num mundo de três dimensões, né? Vamos falar assim, terceira dimensão, três dimensões. O que é isso? Nós temos altura, certo? Largura, profundidade. Ou comprimento, se vocês quiserem usar. Pode usar como comprimento. Então, nós temos o quê? Fazendo uma analogia, uma comparação, nós temos uma linha vertical, que é de cima para baixo. Vertical é de cima para baixo. Nós temos a linha horizontal, que é do horizonte. Pode ver, quando vocês estiverem na praia e olharem o pôr do sol, veja que ele nasce na linha do horizonte. A gente fala o quê? Horizonte. Horizonte é da esquerda para a direita, é o eixo X. O eixo Y é a altura, eixo X é a largura, tá? É isso aqui, ó. É vertical, o Y, horizontal, o X. E nós temos o diagonal, que seria, fazendo uma analogia, claro, isso aqui é uma comparação, tá? Uma analogia. Que seria a nossa profundidade, o nosso comprimento. Por exemplo, usamos para analisar a profundidade das figuras. Veja, nessa linha diagonal pontilhada, estamos vendo o eixo Z, terceira dimensão, profundidade, tá? Então, nós vivemos numa terceira dimensão, três dimensões, tá? Todo tipo de matéria, todo tipo de objeto, vai ter três dimensões. Temos essa famosa imagem do homem vitruviano de Leonardo da Vinci, né? Essa imagem aqui representa bem a natureza do ser humano, tá? Isso aqui é do período do classicismo, o renascimento, foi feito por Leonardo da Vinci. E o que eu ia falar para vocês? Essa imagem representa a nossa medida. Pode ver que temos um quadrado em um círculo e um homem no meio, né? Mostrando que a distância do nosso corpo, a altura, a largura, a profundidade, tá? Três dimensões. O nosso corpo é três dimensões. E tudo isso pode ser provado empiricamente. Vocês mesmo que estão vendo a aula, olhem para, por exemplo, o corpo de vocês, peguem, por exemplo, a mão de vocês, vocês podem ver que a mão de vocês tem altura, largura e tem profundidade, três dimensões, matéria. E assim por diante, qualquer objeto, um estojo, um lápis, um computador que vocês estão usando. Então tudo vai ter três dimensões, tá? Diferente, por exemplo, do que a gente vê no plano das ideias que a filosofia fala. No plano que nós estamos, que é o plano sensível, o plano material, né? A gente chama de plano sensível. Já no plano que não é sensível, não é matéria, né? Não tem essas três dimensões, a gente chama de plano das ideias, tá? Que é o que a gente chama quem é religioso fala que é o mundo espiritual, tá? Mas aqui é importante nós vermos a influência da geometria no corpo humano. Existe uma geometria neste corpo, tá? E como todas as minhas aulas são integrais e híbridas, ou seja, elas misturam conceitos, seja científico, religioso, filosófico, de outras disciplinas, é importante vocês verem essas comparações, tá? E assim nós podemos fechar, né, a teoria da geometria hoje, nesta aula. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula realmente foi mais curta, foi necessário ser mais curta, tá? Mas é uma aula de teoria de geometria, tá? Então, para vocês entenderem os tipos de geometria, a plana assimétrica, as três dimensões, o plano cartesiano, quem foi o fundador é o Cris de Alexandria e o René Descartes que contribuiu com o plano cartesiano, né? E vocês têm que entender e fazer esse olhar crítico, analisar, né? Quando vocês forem brincar, peguem os brinquedos de vocês, quem brinca, né, quem tem as crianças, ou videogame, não sei, e comecem a perceber nos jogos a geometria nos brinquedos. Veja, o próprio símbolo do canal, Todos pelo Home School, isso aqui, esse símbolo de ciência, de um átomo, né? Tem uma geometria aqui, e eu recomendo vocês lerem livros que tenham geometria, começar a usar esses objetos no dia a dia, tá? E busquem a educação clássica, uma educação que eu recomendo. Não precisa ser o que eu falei, o trivo e o quadrilho, pode usar outros modelos, aqui é um exemplo, né, da pedagogia, né? Temos a pedagogia escolástica, a pedagogia patrística, entre outras, tá? Aí fica a critério de vocês pais e responsáveis, tá bom? Mas eu espero ter contribuído com vocês. Bom, nossa próxima aula agora vai ser sobre outras formas geométricas, mas aí fica para um outro dia, tá legal? Vamos lá, eu espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído com vocês, ficamos por aqui. É isso aí, galerinha, valeu, falou! Tchau!